Galera, quer ajudar o canal? Link na descrição do vídeo, dá uma corredinha lá, compre no Rei dos Coins e dá aquela fortalecida no canal. Valeu, fica com o vídeo. Ó galera, seguinte, essa parte aqui, essa quest aqui eu já fiz, tá? Então eu vou fazer essa parte que eu não fiz com o pessoal, pra poder mostrar pra vocês a quest. Já pegou aí, todo mundo tem 500 coisinhas desse? Já, né? Então pra fazer essa quest vocês vão precisar de 500 fragmentos mágicos, dropa de vários bichos, beleza? Seguinte, você vai falar com o NPC, ele não vai ter nenhuma missão, por quê? Porque aqui embaixo tem um porão, ó, você clica embaixo do meu pé aqui, ó. Aqui é o seguinte, você vai fazer umas urnas pra poder pegar esses 5 esqueletos, tá? Então aí você liberou a quest quando você fala com ela agora, ela vai falar, vocês vão perguntar por que dessa urna, né? Por que que tem gente morta lá embaixo, tá ligado? As caveiras. Aí ela vai falar a quest, os bonitinhos, ela vai pedir pra você, se você tem como ajudar ela. Falou a quest, ativou a quest, vem aqui pra baixo, direita, compra um machado. Não precisa comprar, tá? Eu vou usar o meu, porque senão vocês vão gastar dinheiro, tá? Mas eles vêm aqui nesse NPC e compram o machado, não precisa comprar não, tá? É 300 gold pra cada um, vai dar dinheiro aí, é uma passagem. Esse, você tem umas árvores? Já põe na árvore? Não, você tem uma gastar com o machado aí? Tô com o machado. Ah, então bora com ele lá, você já pegou as árvores já, né? Não, não peguei não, esperei, pô. Ah, tá, humilde. Ó, tem dois aqui, ó. O de um tem dois. Vambora. Primeira área que a gente vai pegar, ali em cima nos slime. Essa parte aqui eu não tinha feito, galera, porque mudou a quantidade de exp, tá dando muito exp. Você vai pegar o palimento? Não, 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 vem, 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 vem. Vocês vão pegar o item que ela pediu. Vem pra cima aqui. Cadê o... Cracuzo. Prouxa. Ó, pega o machado aí, é um de dois. Ah, então eu só quero dois. Nossa, toma um passeio. Aqui também é bom pra fazer minério. Sim, é bom, mas ao mesmo tempo não. Ó, os dois lá. Ó, bate machete, a árvore tá lá. É, primeira árvore que vocês vão pegar. Desceu aqui. Subiu. Eu tô fazendo essa parte aqui, galera, do vídeo, porque eu gravei esse vídeo, mas eu não gravei essa parte. Porque eu fui rapidão, tá ligado? Só peguei a parte de fazer o restante das coisas. Fiz em quatro minutos. Bate aqui com uma machada. Põe machada no chão, que aí o pessoal vai lá e usa. Todo mundo pode usar mesmo. É o atrasado. Ah, coisa que tem. Olha o cavaleiro. Mais um machado. Leva o machado embora. Pega o machado. Ganhei dois machados. Quer dizer, toma o machado aqui. O que é o dono desse machado aqui? Não, pode levar, leva ele. Tá escrito sabagundo dele. Rapaz. Ó, tá aqui no chão, tá no chão. A terceira árvore aqui nos MUP, ó. Tem um buraco escondido aqui, ó. Tem buraco escondido aqui, ó. Nessa área de escada à direita. Vem pra direita, direita. Minério, ó o minério. Ó o minério. Você sobe aí, viu, Gabriela. Você vem aqui, ó. Bate machete. Deixa eu tirar a árvore aqui, ó. E será que vai cair? E será que vai cair? O machado aí, no chão. O machado aí vai ficar aqui, ó. Bom, não, se ela fosse épica, né? Ai, que cair. E é que vocês vão usar o rapel. Pode pegar de uma árvore. Bom, galera, depois de ter pegado todas as árvores, para com o NPC, né? Junto com os fragmentos, é... mágicos. Ela vai te dar essa madeira encantada. Você vai descer ali na frente do NPC, onde compra itens, né? Segundo andar. Tem uma NPC que ela vai te fazer cinco urnas com as madeiras que vocês coletaram, tá? Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão voltar no NPC, onde tá os corpos, né? Os corpos abaixo, né? Aqueles esqueletos. E cada urna você vai clicar com o botão direito em cima do... Do corpo, tá? Sempre fala com o NPC toda vez que você vai pegar alguma coisa de quest, você sempre fala com o NPC pra dar continuidade. Beleza? Então, você vai coletar todas as urnas. E por último, você vai acabar coletando um anel. Esse anel é o seguinte. Ele vai abrir o acesso pras Banshee, tá bom? Continuando, ela vai pedir pra você enterrá-los, né? Nas covas. E você vai correndo lá pro respizinho de... De zumbi. Beleza? Vou deixar o vídeo acelerado aí, mostrando certinho. Alguns pontos. Pode cavar todos os buracos, seja que tá meio rachado. Alguns não tem, outros tem. Vai bater e jogar o... O potinho em todas. Em seguida, já for direto lá pro NPC, né? Galera, tô sem campo, porque tô meio cansado já. É a noite, meio, quase. E... Vamos ver quanto ele vai dar de Axe, essa coisa aqui. Pra ter uma noção, pra ver se é a mesma ou não. Caso for, eu vou tá colocando o vídeo, tá? Peguei as madeiras lá, né? Passo PK, já tem um minuto, tá? Não, mas só pra... Vou forçar as quantidades de Axe. Tá mesmo, vamos lá. Se não me engano, acho que me erram 40k de Axe. Algo assim. 65k de Axe, 8k de Gold. É, galerinha. Tá uma delícia, hein? Meu amigo, meu amigo. Tá maluco.